Olá galera, beleza? Estou aqui galera, assistindo mais um vídeo no canal galera E dessa vez, eu vou estar trazendo mais um vídeo para vocês E vai ser mais um vídeo, tá? De Minecraft E dessa vez galera, eu vou mostrar que nós ainda temos bugs Ainda na Terra.15.1 galera Esse bug é o bug do vídeo Se coloca o vidro no chão Com pressione o plate Também funciona E com topo de neve Certo? Espirra aqui De novo Mas aqui galera Tá aqui De novo, também Mas tá aqui De novo Enfim, tá aqui O nosso bug Certo? E também Só para mostrar como também funciona É Com topo de neve Certo? Ó Topo Neve no topo É neve no topo É topo de neve Ai não, não dá pra colocar Isso dá em terra Não, tá no topo É isso Opa Então esse É isso Aqui galera Mais Galera Esse vídeo Vai ficando um pouquinho Eu espero que vocês estão montados Não esquece de deixar o seu like E se inscreve no canal Se não está inscrito E tchau 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 Tchau